Homens de Verdade é o terceiro livro do escritor senegalês Mohamed Mbougar Sarr, e o primeiro dele publicado aqui no Brasil, pela editora Malê. É um livro corajoso, corajosíssimo, que fala sobre como a hipocrisia social e religiosa associada às fake news cria um ambiente de criminalização, perseguição e violência, tudo voltado contra a população LGBTQIA+. Mas lá no Senegal, país aqui da África Ocidental. Mas como toda boa literatura que se preze, a narrativa se passa em Dakar, que é a capital senegaleza, mas podia ser em qualquer lugar do mundo. E a gente pode, inclusive, tratar, não traçar vários paralelos com o Brasil. Apesar de ser bem jovem, Mohamed Mbougar Sarr nasceu em 1990, ele já é um escritor conceituado e reconhecido mundialmente. Em 2021, ele ganhou o Goncourt, que é o mais conhecido e prestigiado prêmio da literatura francesa. Mas não por esse livro aqui, por outro, chamado A Mais Reconde da Memória dos Homens, que foi lançado, que é o quarto livro dele, e que foi lançado aqui pela editora Fosfa. Mas ganhar o Goncourt não é uma tarefa fácil, não. Ele foi o primeiro cidadão francófano da África subsaariana a ganhar esse prêmio. Mas essa obra aqui não fica atrás. Se passa em Dakar, capital do Senegal, e começa com uma cena que é tão triste quanto bizarra. O protagonista, o Ndené, que é um professor de literatura de uma universidade em Dakar, ele está assistindo um vídeo que chegou para ele por WhatsApp. E é um vídeo que está sendo, se alastrando pelos grupos de WhatsApp no Senegal inteiro, e que mostra o corpo de um homem exumado à força por uma multidão raivosa que arrasta esse corpo para fora do cemitério até o portão da casa da mãe. Sabe qual é o motivo para essa raiva toda e esse desrespeito sem tamanho com o corpo? O fato dele ser homossexual. A princípio, o Ndené tem uma reação meio blasé, como se fosse mais uma daquelas bizarrices de mundo cão e violência sem sentido que a gente fica recebendo pelos grupos de WhatsApp. Alguns de nós, claro, né? Mas, aos poucos, aquilo vai incomodando ele de tal forma que ele não vai sossegar enquanto ele não descobrir o nome do morto e o local onde a família dele mora. Para saber também o que foi feito do corpo, né? Já que para a população local, influenciada por políticos e por líderes religiosos, essa população é encorajada a delatar e perseguir os homossexuais e impedir também que eles sejam enterrados no mesmo lugar que as pessoas comuns, porque essa população LGBTQIAP+, conspurca o solo, o pecado deles. Pois é. Enquanto o Ndené reflete sobre o vídeo, ele vai percebendo que esse grau de violência ele vem numa constante e ele é alimentado por uma grande, uma enorme hipocrisia que junta a sociedade senegalesa, líderes religiosos, líderes políticos e até mesmo uma distorção da história. O Senegal é um país majoritariamente muçulmano. O pai do Ndené é humilhado publicamente quando ele prega misericórdia e perdão às pessoas quando ele vai comentar esse vídeo durante a prece de sexta-feira no Nome Esquita do Bairro. E o próprio Ndené é chamado à atenção pelos alunos da universidade onde ele dá aula e pela direção do curso de letras, porque ele discute em sala de aula os textos de um poeta francês, Paul Verlaine. Como Verlaine foi amante de outro poeta, Rambaud, ninguém menos do que Rambaud, os alunos fazem uma reclamação formal, acatada pela direção da universidade. Ndené estava fazendo propaganda de textos de autores gays e, por causa disso, ele estava fazendo indiretamente uma propaganda da filosofia gay e do modo de vida gay. Ndené, então, passa a perceber que, na propaganda religiosa e política, a homossexualidade é vista como uma prática que vem de fora. Ela não faz parte da tradição ancestral senegalesa e de nenhum outro povo do continente africano. A homossexualidade foi trazida durante o período neocolonial. E isso não tem qualquer tipo de respaldo histórico. O que o Bugar Sarr faz nesse livro aqui é levar o personagem Ndené a questionar as origens da homofobia na sociedade senegalesa e refletir sobre a responsabilidade do proselitismo religioso e político na criminalização e na banalização da violência contra a comunidade LGBTQIAP no Senegal inteiro. E, quando ele faz isso no livro, é inevitável que a gente faça paralelos com o Brasil. E de ver como essas artimanhas argumentativas associadas a um monte de fake news se propagam com o apoio de algumas, não digo todas, algumas lideranças políticas e religiosas lá e aqui também. A boa literatura é assim. Independente de quem escreve, ela trata de assuntos que são assuntos universais. Homens de Verdade é o livro que a gente vai debater no próximo encontro do África em Livros. Se você estiver assistindo a esse vídeo no Instagram, é só dar uma olhadinha nos links da bio aqui em cima para você se inscrever para o próximo encontro, no qual a gente vai debater e discutir o Homens de Verdade, saber a programação do África em Livros até o final do ano e se inscrever no canal do Conexão África no YouTube. Se você já estiver assistindo a esse vídeo no canal do Conexão África no YouTube, então é só você dar uma olhada na descrição do vídeo aqui embaixo. Até a próxima! Tchau! Tchau!